Oi pessoal, eu sou a Renata Gomes e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu guardo os meus botões. Isso mesmo, vou pegar aqui esses botões que eu comprei em Belo Horizonte, tá até na sacola ainda, e vou virar aqui no meu porta-treco de garrafa pet. Olha aí, é bem prático, você não gasta nada, pode aproveitar as garrafas pet. E fica aí esse potinho transparente. Eu acho legal porque ele é transparente, né, você consegue achar as coisas que você precisa. Guarda mil de essas. Vamos lá, pega uma garrafa pet, essa aqui é de 500ml, mas você pode fazer com aquela de 2 litros. Precisa ser essa garrafa pet aí, com esse refrigerante, porque ela tem o formato que vai ajudar a gente fazer esse potinho. Primeira coisa, eu vou tirar aqui o rótulo, tô usando uma tesoura velha. Tira o rótulo, lava a garrafa direitinho, enxuga. E aí, ó, esse formato, ele é essencial, a gente vai cortar aí nessa marquinha aí, ó. Onde fica o rótulo, eu vou cortar nessa marca. Pra cortar, vou usar a serra, é uma faca, pode usar também um estilete, aí cuidado pra não cortar o dedo, tá? Porque essa garrafa aqui, ela é bem grossinha. E aí, eu vou cortar exatamente, peraí, difícil, aonde fica a marca ali do rótulo, precisa ser exatamente nesse local, tá? Vai com cuidado, corta, e aí você vai retirar essa parte de cima da garrafa. Eu vou precisar acertar aqui a pontinha. Essa tesoura aqui, ela não corta nada, tá cortando esse plástico aqui, não sei que milagre, porque essa tesoura tá bem cega. E eu corto papel com ela. Bom, isso aqui eu não vou usar. Essa parte aqui é a parte que eu preciso pra fazer a minha garrafa, o meu potinho. Aí, ela tem essas divisões, tá vendo aqui? Essas divisões são dez. E ela tem essa parte mais redonda embaixo, que parece uma bola. Então, eu vou cortar na divisão, até o início dessa parte redonda. Gente, tem que ser bem, ó, bem aqui, bem nesse iniciozinho mesmo, tá? Bem aqui, aonde ela começa a ficar curva. Aí, você vai fazer assim, você corta um em uma quina, salta um e corta no outro. Então, você vai cortar de dois em dois, olha aí. De dois em dois. E vai até onde começa a ficar curvadinho ali, a parte de baixo aqui, ó. Bem nessa área aqui, presta atenção nisso, porque se você não cortar direito, ele não vai envergar. Então, você corta de dois em dois. Ela tem dez divisões. Você vai cortar de dois em dois. Então, vai fazer cinco cortes. À medida que você corta, ele já começa a envergar. Olha lá, que legal. Então, aí, você vai dar cinco cortes. Até a parte redonda. Ó, ele fica dessa forma. Beleza. Aí, do jeito que tá aqui, eu já consigo dobrar. Quadradinho que fica, tá vendo? Cinco partes. Eu já vou dobrar aqui já pra ver se deu certo. Dobra todas as partes. E aí, fica o seu potinho. Olha aí. Fica uma bolinha, né? Deu certo. Isso. Tem que cortar no lugar certinho, porque senão ele não enverga, tá? Eu treinei isso umas cinco vezes pra conseguir. Agora, eu vou fazer a parte redondinha de cima. Peraí, que tem uma parte aqui que ficou mais alta. E elas têm que ficar uniformes. Ficar todas na mesma altura. E bem ali no iniciozinho da curvatura. Agora, pra não ficar com essa quina, que pode machucar, porque o plástico é muito duro, você vai arredondar as pontas do jeito que eu tô mostrando aí, ó. Arredonda. E arredonda todas. Só cortar as pontinhas pra não ficar machucando. Eu testei isso naquelas garrafinhas pequenas, não consegui. Tentei em garrafa de Guaraná, que é lisa, não consegui. Eu só consegui nessa de 500ml e na de 2 litros. E eu errei várias vezes, porque você precisa cortar ali bem na parte redondinha. E elas têm que ser por igual. Se você tiver dificuldade com isso, usa a fita métrica e vai medindo. Porque aí fica tudo certinho. Corta todas as pontas. Gente, isso é muito bom pra você guardar miudezas, botões, coisinhas de costura, que a gente tem muitas coisinhas, né? Conta pra mim aí nos comentários. Você já conhecia esse potinho? Olha que fofo que fica. E aí você dobra, coloca a coisa dentro, dobra. E consegue guardar. E o interessante é que ele é transparente, gente. Isso é bom demais. Você não precisa abrir pra você saber o que tá dentro. Achei uma maravilha. Então, é uma dica boa aí pra você guardar as suas coisas. Vai treinar. Se você não conseguir fazer os cortes certos, dá os ajustes de que o depois. Aqui eu tô ajustando pra ficar tudo do mesmo tamanho. Cuidado pra não cortar demais, tá? Porque eu perdi vários cortando demais. E é isso. Espero que você tenha gostado. Tchau. Tchau. Tchau.